Oi pessoal, boa tarde! Como é que vocês estão? Conta aí pra mim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu estou bem, graças a Deus. E tô aqui mostrar pra vocês, né? Vim aqui, né? Mostrar pra vocês as suculentas, porque é sempre bom mostrar o desenvolvimento delas, pra vocês verem como é que estão. E falar pra vocês que essa daqui, a línguas, olha que coisa mais linda essa língua, né? Ela já vai pegando o formato de línguas, já vai ficando lindinha, que eu vou fazer ela de matriz pra mim. E a outra, eu vou vender a cabeça. E vou deixar o caule pra, no futuro, dar mais mudinhas. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ela está. Olha só. Eu vou tirar bastante mudas grandes. Olha como ela tá, gente. Ela tá bem grandona. Ela é uma suculenta linda. Então, essa mudinha veio dela. Essas mudas aqui, gente, eu vou estar aqui podando elas, né? E depois secando. E depois eu vou pôr pra vender as mudas das suculentas grandes, das gigantes. Aí, desde já, não vou falar pra vocês o preço ainda. Mas eu garanto pra vocês que é mais de 100 reais cada uma dessas. Tá bom, pessoal? Aí, eu vou fazer a poda. E depois eu vou estar fazendo o vídeo aí, quando eu fizer. Eu não tenho feito vídeo de kit, gente, por causa da chuva. Choveu demais esses tempos, né? Choveu muito, vocês sabem. Em todos os lugares choveu. Choveu, assim, horrores. Então, pra esse negócio de não fungar, essas coisas tudo dentro da caixa, porque vem aquele sol quente. A suculenta tá tudo úmida, muito úmido. O tempo tá úmido. Então, é propício, né? A fungo. Então, eu não tô fazendo kit por causa disso. Tô pretendendo fazer um kit ou em abril ou em maio. Mas eu acho mais pra maio, porque maio é o dia das mães, né? E aí, é bom fazer um kit no dia das mães. É muito bom. Ó, essa suculenta como é linda, gente. Ó, todas elas tão precisando de fazer uma poda. Ó, como é que tá o caule enorme. Mas eu tô aqui com medo. Elas tão bem, ó. Não tem fungo, ó. Não tem nada, gente. Nada mais. Eu fico com medo. Vou falar pra vocês que eu não tenho medo de fungar. Eu tenho. Olha só. Tá perfeita. Então, elas tão lindas, ó. Tanto em cima como embaixo. Olha só. Então, com a haste floral. A maioria eu tô tirando as hastes florais já. Olha essa aqui que maravilha também, ó. Ó, essa é uma Oni Uper. Tá muito bonita essa muda. Olha essa daqui. Eu nem sei quem é ela. Deixa eu ver se tem aqui. O IDzinho dela. Pera aí. Deixa eu pegar ela aqui. E também não sei se essa daqui vai ser pra... Essa é a Locke. Não, essa daqui eu ainda não tenho pra venda, tá, gente? Essa daqui eu ainda não tenho. Essa aqui é a minha matriz. Tem uma Janineiro. Ó, que eu também vou tá decapitando. Porque eu tenho outra aqui, ó. Olha que planta maravilhosa. Ó, eu tenho essa aqui. E essa aqui, ó. Aquela dali eu vou tá fazendo o corte. Então, pessoal, eu tenho a Janineiro. Essa daqui. Olha aqui a... A outra matriz que eu tô criando. Vou fazer o corte nela pra tá vendendo a cabeça também. E tem várias suculentas que eu vou tá fazendo o corte pra vender a cabeça. Olha que coisa mais linda, gente. É a muda da Muyang. Olha que coisa mais fofa. Tem a Muyang. Tem uma Linklade. Ó, que coisinha fofa, né? As mudas já nascem bonita. Eu sempre falo isso. As mudas já nascem bonita. Essa aqui é a muda da Ares. Ó, uma planta muito bonita também. Ó, que linda que ela é, ó. Maravilhosa. Tem umas verrugas aqui bem na dobrinha aqui, ó, gente. É bem aqui, ó. Ela é bem fofa. Olha isso aqui, gente, ó. Que coisa mais linda, ó. Ó. E tem também aqui, ó. É bem fofinha mesmo. Bem, bem linda. É uma planta bem bonita. Aqui também tem uma muda. Essas aqui, ó. A Linklade, a Muyang e a Ares. Essa daqui é a matriz da Muyang. Isso mesmo. É a matriz da Linklade. Ela caiu, ela não tá bonita. Caiu, gente. Caiu. Minha matriz enorme caiu. Ficou assim, meu Deus do céu. Essa aqui é uma Luela. Ó. Essa daqui eu não tenho muda. Mas ela é uma planta maravilhosa. Olha que planta linda, gente. Olha as carúnculas dessa planta. É uma planta lindíssima. Um sonho. Essa é a Bulária. Ó. Eu quero ver quando ela vai crescer, como é que ela vai ficar. Eu acho que ela é uma planta de porte pequeno. Não cresce muito. Essa é a Red Long. Também é uma planta muito bonita. Eu acho ela muito bonita. Principalmente pela coloração. E ela também dá umas verrugando. Dei uma só aqui, ó. Não sei se dá muito, não. Aí eu tenho essa daqui, ó, gente. Essa daqui. Eu preciso pôr o ID nela, que eu não lembro assim. Por que que ela tá com essas marcas aqui, ó, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Essas marcas aqui. Essa suculenta, quando ela começa a crescer, ela fica grudada uma folha na outra. Aqui, ó. Por isso que quando ela vai crescendo, ela vai soltando, ó. E aí ela fica com essa mancha como se fosse um fungo, alguma coisa. Mas não é, gente. É uma característica da própria suculenta. Olha só. Pra vocês verem, ó. Ela tá grudada aqui, ó. Ó. Uma grudada na outra. Ó. Soltou, tá vendo? Aqui, ela vai ficar com essa marca. Mesma coisa ficou essas aqui e essas aqui, ó. E aqui, ó. Essa que tá saindo nova, também tá com a grudadinha. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Melhor pra vocês, tá vendo? Essa daqui é uma outra planta bonita. Eu vou mostrando assim, as que eu gosto mais. Gente, eu vou falando das que eu gosto mais. Aí eu fico assim, apaixonada. Essa daqui também, ó. É uma muda. É uma planta nova aqui no mercado. Olha, deixa eu ver. Essa é a Kemi. Ou a Kimi. Acho que é Kimi, né? Que é com QI. E é Kimi, ó. Da carúnculas. As carúnculas delas são assim, é, diferente, né? Olha só, gente. Bem diferente. Tá super bacana. Outra muda da Muiang. Deixa eu pôr pra cá. Essa aqui é uma muda da Lavanda e Frios. Mas essa planta aqui, eu não vendo ela. Não sei que ela esteja com raiz. Ela ainda se encontra no tronco, ó, gente. Tá no tronco ainda. Então, quer ver, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó lá, ó. Ela se encontra ainda no tronquinho da decap... Do corte, né? Que eu fiz da... Da poda. Ela não se encontra ainda ali no... Então, pessoal. Ela vem... Ela ainda está no caule. Onde eu fiz a poda. Então, ela tá um pote 11. Mas eu prefiro essa planta aqui com raiz. Não gosto muito de mandar essa planta sem raiz, não. Enviar sem raiz. Essa daqui é a Avacato. Olha. Essa planta é linda, ó, gente. Olha isso. É que eu aqui... Ela não se deu aquela coisa, né? Não foi uma suculenta que foi muito pra frente. Eu tive que tirar as folhas dela. Porque ela não estava muito legal. E aí eu vou fazer o corte, né? Ela poda. E aí vai estar pronta. Mais tarde tem mudinhas. Olha. Tem essas verrugas também aqui, ó. Pra... Disponível, né? Olha quantas eu já estou pondo aqui, ó, gente. Olha, já tem essas aqui, ó. Eu vou pôr aqui. Amanhã eu vou fazer as fotos dela e vou deixar lá no canal. No canal não. Lá no... No WhatsApp. E dá pra pessoa ver. Olha quantas que já tem. Olha que eu vou deixar disponível. Vou deixar essas plantinhas aqui tudo disponível. Elas estão lindas, né? Essas mudas aqui. Essa daqui, ó. Essa aqui é uma xixi chocolate. Também está disponível. Olha que linda que ela é. Essa daqui eu não me lembro o nome dela, gente. Mas parece uma larfêmea. É a que está aparecendo, ó. Cada nome, né, gente? Essa daqui ainda muda muito pequena. Essa daqui é a... A medusa. Não sei nem onde anda a plaquinha dela, mas eu sei que é isso. A medusa. Ela é linda, gente, essa planta. Essa aqui, ó. Essa daqui é a poniente. Essa daqui é daqui. Ah, coloquei no lugar certo. Essa é a medusa. É muito bonito. Parece uma Thompson Turb, né, gente? Olha. Eu acho. Deve ser parente da Thompson Turb, mas é muito bonita. Ah, essa daqui, ó. É a... Olione Sensei Variegata. É a primeira Olione minha que saiu Sensei Variegata. Eu achei ela muito, muito, muito bonita. Eu vou deixar ela aqui separada que eu vou ficar com ela. Olha que coisa linda. É a primeira vez que nasceu uma Olione. Minhas Olione tudo nasceu Variegata. E só essa aqui que não. Aí eu vou deixar essa pra mim. Essa daqui é a Sof. Eu peguei bastante água que joguei agora nessas daqui. Porque apesar da chuva aqui, passa um dia, planta que está no vazio, ela seca rapidinho. Então, eu deixo elas aqui pra tomar uma aguinha de vez em quando. Essa daqui é a Diva. Olha, gente. Tem até uma Diva aqui. Olha que coisa mais linda que é a Diva. Fala sério, né? É uma planta muito bonita. Fofa. Essa daqui é outra linda, ó. É uma lindeza. Essa daqui é uma... Deixa eu ver. Ó. Naomi. Olha que planta da coloração maravilhosa. Essa daqui é a Panhente. Olha também. Como aqui está esse tempo assim esquisito, então elas não estão aquela beleza, né? Aquela coisa. Aquele 10. Mas está bonita, né, gente? Olha essa daqui. Eu nem sei quem é essa. Ah, essa é a Doutor 16. Isso. Porque tem a Doutor 41, essa é a Doutor 16. O DR 16. Eu falo que é Doutor. Deixa eu ver. É isso? Não, é só R16, ó. Só R16. É também muito bonita essa planta. É uma planta maravilhosa. Eu gosto. Eu amo. Tem essa daqui, que eu nem sei quem é essa. Essa daqui, ó, gente. Essa é a Mormadica. Também é uma planta muito bonita, né? Ó. Ó que suculenta linda. E tem essa daqui, ó. A Russalca. Eu acho a Russalca uma planta pequena, porém com potencial assim, que eu vou falar uma coisa para vocês. É uma planta lindíssima. É um show, uma beleza. Tem aquelas de lá, ó. A Oxfó. Essa daqui, ó. É a Oxfó. Também, ó. Uma planta assim de uma beleza. A coloração. Que, como vocês sabem, eu sou apaixonada por essas plantas que tem a coloração vermelhada, né? Eu amo essas plantas. Ai, deixa eu ver essa aqui quem é. Olha essa, gente. Também muito bonita. O nome dela é bem estranho, gente. É Coru. Caruim. Caruim. Um nome assim, bem... Bem diferente. Mas, todas elas com potencial... Ai, tem essa daqui, ó, gente. Se eu passei assim sem mostrar, essa é a Misami. Ou Maçano. Olha isso. Maçano. Se eu passei assim, se ficou alguma que eu não mostrei, aí vocês me falam que eu mostro no próximo vídeo. Porque como tem bastante assim em uma mesa só, as mesas estão todas cheias, lotadas. Por isso que eu estou querendo fazer a outra... Esse ano aqui, com fé em Deus, se Deus der a permissão de fazer a outra estufa, para poder estar tirando. Porque elas estão muito, muito, muito apertadas aqui, né? Elas vão ficando muito juntas, fica muito apertada. E ficando muito apertada, a ventilação fica pouca e é propício a fungo. E eu não quero isso aqui no meu espaço. Olha aqui, gente. Como ela é linda, ó. Olha aqui como um monte que tem aqui. Então é isso, gente. Deixa um coraçãozinho aí para mim. Um coração. Quer dizer, um joinha. Que eu agradeço desde já. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fui.